Hoje eu faço 34 aninhos! Hoje é o dia do meu aniversário, dia 17 de junho. Eu queria compartilhar com vocês esse dia hoje. Na verdade, devo estar lá agora, eu estava lavando os pratos. São 12h30, estou fazendo o almoço. E eu disse, vou fazer um vlog para o pessoal saber como será o dia do meu aniversário. Que eu nem sei mais ou menos, mas o marido conseguiu a tarde e a gente vai dar um passeio. Oi, gente! Pode ir, meu amor? Vamos sair agora para comprar meu presente. E aí, marido? Sem muitas surpresas, porque o título já fala, né, marido? O título? Sim, o título do vídeo. Ah, sim! Tu vai comprar um carro ou tu vai me dar um carro ou tu vai me dar um carnê de prestações? Pelo menos mais 120. Simbora, gente! Vamos ver se isso dá certo. E o que, amor? Aproveitar que está 34 temperatura, né? Sim, menina, a gente está derretendo aqui. Com esse ar quebrado, tem que comprar um carro. O ar do nosso carro está quebrado. Nossa senhora, a gente já não está aguentando mais. Vamos embora. Vamos embora que ele disse que é meu presente. Isso é um pretexto. Eu só quero que ele venha me pedir emprestado. Vou ver se eu vou emprestar ele ou não. Bê, dá oi, Bê! Olha como eu estou lindo! Oi! Oi, gente! Oi, gente! Onde é o aniversário de quem? De papai! É, né, gracinha? Então, dá os parabéns a ele que tu esqueceu. Parabéns para a mamãe! Ah, sim! Viva a mamãe! Olá! E aí? Prontos? O que vocês estão fazendo de máscara aqui? Inserimento. Disseram que eu ia ganhar um presente e eu vim buscar. Eu vim buscar. Gente, Ju foi fazer o test drive. Gente, eu estou muito feliz. Escolhemos nosso modelinho. Ju gostou muito de dirigir. Deixamos nossos dados. Se tudo der certo, a gente vai fazer um vídeo especial dessa compra, mostrando para vocês todos os detalhes do nosso carro novo e outras coisitas mais. Mas agora a gente vai cantar parabéns para mim! Eu escolhi um parque bem legal aqui em Montreal para ver o pôr do sol. Vai ser uma experiência diferente e agradável. Simbora? Gente, essa é a parte mais difícil das nossas escolhas. A parte mais difícil de escolher viver tão longe de quem a gente ama, das nossas famílias, dos nossos amigos. Toda vez que é uma data comemorativa no Brasil, nosso coração se aperta pela distância, por não poder estar presente e não poder partilhar com quem a gente ama daquele momento. Mas a gente tem que ser grata a Deus por tudo, não é verdade? Então hoje é um dia especial e eu não quero estar triste. Eu sempre digo a Ju que no dia dos nossos aniversários, mas principalmente a gente tem que extravasar, distrair a memória para que a tristeza não nos impacte. E não foi diferente. A gente encheu, mesmo sendo um dia de semana, mas a gente encheu nossa agenda e vamos embora cantar parabéns comigo. Vamos ver quem são meus convidados! Para você, nessa data querida, muito feliz, olha, muito feliz, parabéns para você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, 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 é hora. A, si, bu, vi, vinha, vivinha, vivinha. Você é problema? Uau! E aí, dá uma louça aos convidados. Oh gente, e assim foi meu dia Assim foi o dia que eu fiz 34 anos aqui nessa Terra do Canadá Eu estou muito feliz e grata a Deus Por todas as coisas que ele tem feito Em minha vida E espero ansiosa Pelo dia que poderei comemorar Essa data junto com os meus pais Era a intenção desse ano Mas devido ao bichinho mal Como meu filho costuma dizer Não pode acontecer Quem sabe o ano que vem E não esquece de se inscrever no nosso canal De ativar o sininho Para receber as notificações dos próximos vídeos E até a próxima E até a próxima